Agora, nós estamos aqui no churrasquinho da periferia da casa do seu Edson Castro, né? Edson, a quanto tempo você prova o seu churrasquinho de periferia aqui? Há 30 anos. Há 30 anos? E é possível misturar o quanto de cachaça, cerveja, vinho, bóssia? Tudo é livre. O que você acha, entendeu? Cachaça, cerveja, whisky, vodka, tudo liberado. Hoje tem nem seco aqui no churrasquinho? Não, aqui tá tudo liberado. Liberado por quê? Não, não tem bafoto aqui? Não tem bafoto. Ah, tá. Tá bom, vou conhecer teu churrasquinho aqui, dá um bafoto. Aí, ó, pessoal aqui. Tudo bom? Opa, só mentira, deixa eu ver aqui o teu tatuagem. Aqui é o filho do Edson, né? Brindo a vida, meus amores, minha família. Mas vem cá, só uma coisa. E... Bruno? Tchau. Tiago? Ah, mas o que é o Bruno? Ah, de lá. É aquele mais magrinho lá. Ô, Bruno, me fala uma coisa aqui. Quanto é que você faz seus churrasquinhos aqui de periferia, aqui de Pacapuera? Há quanto tempo? Três, quatro anos. Três, quatro anos? Sim. E aqui não tem lei seca? Não, não. Não é de que. E você dá uma palavra ali? Não, não é de que. Só enxuga. Mas vem cá, você me deu uma coisa. Você tá com raiva dessa lei seca. Por quê? Porque é muito churrasco, eu acho. Em que sentido? De vida. Tá, mas você... Eu acho que é algum limite. Na verdade, é essa ideia, né? É, essa ideia. E esses são seus amigos aqui de faculdade, essa pessoa toda aí de meus colegas da faculdade. Ah, perfeito. Amigos de infante, alguns de vocês de faculdade. Quer dar uma mensagem pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, que tá vendo seu vídeo agora? Tá vendo seu vídeo agora. Ok, um abraço. Valeu. Ô, dia, ô, dia, vai lá e vai lá e vai aí. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Ah, não, ah, você é o Bruno, e o outro é o Thiago. É, correto. Tá, o Bruno te envia uma coisa. O que você acha do Bezerra da Silva? Bezerra da Silva não conheço. Por que você não conhece, Bruno? Porque desconheço. Mas como não conhece? Você não conhece a música da sogra lá, tudo, nada? Ah, não conheço. Mas que situação enxata, né, cara? Você fala isso. E o pior de tudo é o seguinte, você vai estar no YouTube, o Brasil, o mundo inteiro, vem você falando uma coisa de YouTube. YouTube. Que situação enxata, né, cara? E você não conhece a música da Silva, você não conhece o Brasil, então? Não. Então tá certo. Todas gringas. Todas gringas. Todas gringas. Aqui teus amigos, aqui. O que que é isso? O que que é isso, rapaz? O que que é isso? O que que é isso, rapaz? Ana Côna, hein? O que que é isso? Olha a Côna vai tocar, hein? Olha a Côna. O que que é isso? O que que é isso, rapaz? Olha a Côna. Que vergonha, rapaz. Que vergonha. Que vergonha. Olha, vai colher o escante adormecido, hein? Vou deixar isso aqui, eu vou fazer isso aqui.